Novos heróis chegaram, o meta mudou e também a counterlist mudou. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar, pra você que tá chegando agora aqui no OK, pra você antigo também, alguns heróis que atrapalham a gameplay daqueles heróis meta. Então, eu sou o Victor do canal Antilizando e bora lá pra mais um vídeo. Ó, estou com essa counterlist aqui de alguns heróis do Honor of Kings, tá bom? Então, se vocês quiserem, eu posso chamar o nosso querido Wester do canal Westerverso, pra gente refazer a counterlist de todos os heróis. Então, primeiramente, eu venho pedir pra vocês ir lá no canal do Westerverso e comentar, Wester, bora fazer uma counterlist e também vir aqui nos comentários e pedir. No momento eu fiz a counterlist de alguns heróis que eu acho interessante pra galera nova, pra galera que já joga o game, saber o que pegar contra quando vir esses heróis, que é muito importante. E lembrando também que eu peguei essa counterlist baseado nesse site chinês aqui, tá do Honor of Kings, sim, um site do próprio Honor of Kings chinês, coisa que tá faltando aqui pro nosso servidor, tá? No qual mostra os heróis e mostra informações legais, como heróis aliados, melhores heróis pra jogar contra, os melhores, na verdade, os melhores heróis pra ter no seu time, pra jogar com um herói, no certo aqui é a Charlotte, os melhores heróis pra você pegar contra, tipo, os heróis que esse herói cauteriza, no caso a Charlotte cauteriza, o Fuse e o Hoi cauteram, né? Eu cauterio sem falar errado, enfim. E a Gong Sui e o Kai cauteram a Charlotte. Daí eu peguei esses heróis e coloquei lá na lista. E algumas dessas coisas já estavam prontas porque a gente usou aquela counterlist que o Wester já tinha feito lá pra Season 1. Ok? Mas, vindo aqui nessa que a gente tá aqui no momento, a gente tem alguns heróis bem interessantes, beleza? Como a nossa querida Princesa Gélida, que é bom pegar contra ela, você tá vendo meu mouse aqui e tal, o Han Shin e a Diao Shan, heróis de mobilidade pra fugir do congelar dela, básico. Zou Yu, heróis que batem de longe, como ele é um herói que tem pouca mobilidade, o Príncipe é muito bom pegar ele naquele picó, pegar pelas costinhas e estourar ele. Como outros assassinos também que tem gage, tá? No geral aqui são assassinos que tem gage e da Gélida são heróis que tem muita mobilidade, tá? Como a Diao Shan, o Han Shin, o Z-Long seria uma boa, o... a Mai, sabe? Heróis de mobilidade. Ok? Aqui na Mayenne, eu peguei heróis que são legais contra ele. A gente imagina que Tank é bom contra ela pelo simples fato de ela não conseguir fazer ter o cooldown suficiente pra matar o Tank. Então, o Byron é uma ótima opção contra ela e ter um taí no time também é bom pra atrapalhar o combo dela. O Zang Liang seria uma opção, mas ele é muito vulnerável. Então, ele ia engajar ou tentar ultar perto dela se ela não fosse estourar do plugin do time dele logo quando ele ultasse e ele seria morto por ela, porque ela ia ficar vulnerável e tal. Vocês já sabem, né, como que é o esquema da Mayenne. Ok? Temos aqui a Mulan, que é uma heroína que tá bastante forte. Já era forte, agora tá bastante forte. Depois do buff, bom pra pegar contra ela é o Tulen e o taí. Mesmo caso aqui também seria pegar uma D.O.Shan, que é herói de mobilidade e consegue dar o dano dela sem ser acertado pelo combo dela. Ainda D.O.Shan que fica invulnerável também seria interessante. Uma Mayenne da vida também que fica invulnerável também seria interessante. Heróis que ficam invulneráveis também seriam interessantes contra a Mulan por causa do fato dela dar muito controle. E aqui, junto com o taí, o Zhang Liang seria interessante, mas entra por aquele mesmo fato que eu falei ali da Mayenne. Se não estourar depois que acabar a ultimate, durante a ultimate do Zhang Liang, vai morrer porque a Mulan vai conseguir pegar e engajar em cima dele. Beleza? Aqui, contra o príncipe. Uma ótima opção é você pegar. Os dois heróis que param ele aqui são bons mesmo, que é o taí. E o Zhang Liang, veio o príncipe, first pick lá no contra, já falou, taí Zhang Liang. Foca ele, impede dele estourar, acabou. Beleza? Quanto ao nosso querido Musashi, a gente também tem por causa do engajamento dele. Saí Zhang Liang ou heróis de controle ou tanques, ok? Beleza? Você é basicamente assim. Você tem algum... Pensando assim, dá algumas dicasinhas pra vocês. Viu um tanque, muito tanque no time adversário. Por exemplo, veio um Zhang Fei no time adversário. Já monta sua composição com um time... Porque nenhum tanque... Ah, outra coisa. Por isso que eu não coloquei o Zhang Fei aqui, tá? Porque nenhum tanque consegue superar o Zhang Fei. Então, pra você conseguir pegar, fazer uma composição boa contra o Zhang Fei, é interessante você fazer uma composição no seu time mais focada no sustain. Então, veio um tanque como o Zhang Fei, é legal você pegar um Kain na jungle, beleza? Porque é um cara que tem um sustain mais interessante. Aí, ali no top, você pega o Liang Po, beleza? Porque aí vai ser um ata da vida. Até mesmo na jungle. Porque são heróis que vão conseguir também compensar na rotação do Zhang Fei e no sustain também do Zhang Fei. A mesma coisa pro Musashi, beleza? Ali no Kain, a gente pega heróis de mobilidade, explosão e dano mágico pra conseguir pará-lo. Não é na questão ali do X1 propriamente, tá? Porque é um herói que é muito forte. Mas por causa da sua mobilidade que Zhang Liang e Diao Shan tem, beleza? Já no caso aqui, a gente tem a nossa querida Charlotte, que é uma heroína que tá bastante forte. Assim como no caso da Mayenne e da Charlotte, o Ban é interessante de vir, tá? Mas se caso passar, Gong Su Li e Kai são opções interessantes. Mas sinto também que o Byron é uma opção interessante contra ela, ok? Assim como também a Charlotte é uma opção viável ali contra a Mayenne. Ok? São duas que se espelham porque são duas heroínas que estão metas ali na sua posição. O Lan, que é um jungle bastante forte, então tem que ter opções pra parar o engage dele. Zhang Liang é uma ótima opção. Propriamente o Tai Yi também é uma ótima opção. Mobilidade, Diao Shan, Kog Ming, ok? São heróis interessantes. Pegar um Musashi também é que seria interessante contra ele. É opções ali que dá pra você fazer. O Ban também, dependendo do elo, é interessante. Então é algo assim pensar também. Aqui já entrando nos ADCs, eu peguei os três ADCs mais fortes que a gente tem, tá? Começando com o Marco Polo, Gong Su Li e Mulan, tá? É Gong Su Li não, Gan Mo e Mulan. Por causa Gan Mo, por causa do Polk, né? Que vai ficar ali tacando a habilidade a longa distância. Mulan, por causa do engage. Seria interessante pensar também no Marco Polo, no Musashi, um Zhang Liang, um Tai Yi. Por causa que se ele engajar, você ulta nele, né? Pensando nesse momento ali, o controle atrapalharia muito o Zhang Liang, pelo simples fato dele ter que ultar em direção aos adversários. Então quando ele ultar, se tiver um Tai Yi, um Zhang Liang, ou um Musashi, ou um Lan, ou uma Mulan, que vai ter o controle pra parar essa ultimate, vai atrapalhar ele demais. Lady San são heróis pra focar. Basicamente, o herói que vai focar Lady San. Príncipe de Lan Lin, que vai pegar ali no pick-up. Musashi também. Lan seria interessante. Entre outros heróis que vão ter essa mesma qualidade e habilidade, tá? A Kigong Su Li é o mesmo caso que eu falei ali pro Marco Polo. Pelo simples fato dela também ficar movimentando pra lá e pra cá, é mais complicado de você conseguir acertar esse controle. Então, se você tiver uma heroína que tem o controle com target, como a da Ji, é interessante. Mas também não foge muito do fato de um Tai Yi funcionar contra um Zhang Liang funcionar contra outros heróis também que tem o controle sem ter target também, mas você vai ter que contar com a Mira. Pela Selvagem. Ah, e Nut pode funcionar? Sim, mas você vai ter que contar com a Mira. Ah, eu posso pegar um Musashi contra ela? Sim, aí você consegue usar o target ali pra Mirar. Então, são coisas ali que você vai ter que pensar muito bem na hora da sua composição. Mas, essa aqui é uma pequena lista, tá? Caso você discordar de alguma coisa, comente aqui nos comentários a sua opinião. Tô tentando fazer esse tipo de vídeo pra ajudar os novos jogadores e novos jogadores que já estão aqui, que não conhecem muito do game. Espero ter ajudado você. Se eu te ajudei, dê seu like, se inscreva no canal, caso não for inscrito. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Valeu, falou e eu fui. Tchau! Tchau! Obrigado.